Everton, ajeitou, pé direito, bateu! GOOOOOOOL! Que golaço! Everton! Que golaço do Everton aqui no Pacaibu! 12 minutos de jogo, pegou de fora da área, hein? Nenhuma chance para o goleiro Rafael! 1 para o Palmeiras, 0 para o Santos! Chute raríssimo de você pegar, a precisão, a velocidade, a direção da bola, não tem goleiro que chegue numa bola dessa. O Everton já estava bem, meio campo do Palmeiras bem posicionado. Tinga! Kleber! Tinga! Boa bola para o Tinga! Está chegando, agumou o papel! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Tinga! Deito Wesley, olhou para a área, levantou, toque de cabeça do Léo. Olha o Marcel, bate! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E aí GOOOOOOOL! Tchau, tchau.